Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos agora a pouco pessoal o KombatCast acontecendo, fizemos a cobertura aqui com vocês em live e nesse vídeo aqui eu preciso trazer pra vocês o gameplay que foi revelado lá pra gente, um gameplay puro da nossa querida Sector, tivemos Brutality da personagem sendo revelada também e algumas novidades em termos de cameos que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixe seu likezão, se inscreve e ative o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site cameolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, principalmente a nossa análise de Space Marine 2, o Warhammer 40.000, que disponibilizamos ontem aqui no canal. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, passar aqui pelas principais novidades do Combatcast, né? Nós tivemos muita coisa relacionada a Cyrax e a Sector, detalhes das personagens e tudo, mas nós tivemos alguns pontos bem legais também relacionados a cameos, a personagens principais também, como o próprio Havi, que eu já vou mostrar aqui agora pra vocês, e essa luta completa, né? Da Sector com o seu Brutality. Então, vamos começar rapidamente aqui, passando pelas novidades em termos de cameo fighters que eles revelaram pra gente. O Havi que ele vai receber alguns buffs, né? Que eles demonstraram pra gente lá no Combatcast, ó. Ele tem agora esse golpe de armor mais rápido, sendo ativado mais rapidamente. Então, vocês viram aqui que nesse gap que o Liu Kang tem, desses chutinhos dele, né? Dessa string do chute, o último ali abre um bom espaço pros personagens utilizarem golpe de armadura. Agora, o Havi consegue entrar mais rapidamente e interromper essa string dele. Inclusive, nós temos esse outro golpe aqui, ó. Acabou voltando demais. Vamos ver novamente, ó. Utilizou ali armadura de boa. Aí, ó. Ele deu esse salto, utilizou uma barra ali pra poder amplificar o golpe que ele acabou de fazer, né? Essa voadora e tudo. E aí, ó. Deu uma porrada no Liu Kang, jogou ele pra cima e dá a possibilidade dele combar também, isso utilizando barra. E ele também tem, rapaz, um golpe baixo que leva o cara pra cima também pra que ele possa fazer combos. Então, esses são alguns dos buffs aí que o nosso querido Havi que recebeu. Tem gente que eu conheço que gosta do personagem e joga com ele, que deve estar muito feliz, cara. Eu tô bem curioso de poder saber como que esses buffs aqui vão afetar o gameplay de um modo geral do personagem. Além disso, nós tivemos aqui algumas demonstrações que eles trouxeram pra gente também. Do nosso querido Sub-Zero, que a gente já tinha visto, né? Aquele Perryzinho que ele mostra lá no trailer da Cyrex. Deixa eu botar pra rodar aqui, ó. Pra gente poder conferir junto. Ó, ele utilizou o Perryzinho, o Geras foi bater e acabou congelando ali o personagem pra que o Rain pudesse bater um pouquinho mais. No entanto, nós tivemos isso aqui também, cara, ó. Ele congela o personagem, o principal no caso, e joga pra cima do Geras. E pelo que eles falaram lá no Combat Cast, isso deixa o boneco em vantagem, tá? Ao invés dele pegar o clone de Gila, como ele faz lá no Mortal Kombat X, por exemplo, né? E tacar no boneco. Não, ele pega o boneco principal, congela e taca no seu oponente, cara. Então, nós temos também esse golpe a mais do Sub-Zero, além do Perry que nós tínhamos visto aqui. E eles também demonstraram pra gente o golpe do Jax, né? Sem muitas novidades aí nesse ponto, que nós vimos no trailer da Cyrex também. Onde, quando ele entra em tela, ele vai interromper o Camel. Ele tem dois hits de armadura, quando ele tá entrando ali também. E além dele interromper o Camel, quando ele tá batendo, né, nesse personagem assistente do inimigo, ele vai causar danos no boneco principal também, pelo que o Tyler explicou ali pra gente. Então, assim, muitas novidades bem interessantes com relação aos Camel Fighters. E eles disseram que tem mais, pessoal. Não acabou com relação tanto aos bonecos principais quanto aos Camel Fighters. Então, nós podemos esperar aí. Eles, inclusive, falaram que teremos uma próxima stream, com o Combat Caster demonstrando o Noob, que é o único personagem que tá faltando aí antes do lançamento da expansão. E eles vão aproveitar essa oportunidade de poder mostrar mais coisas, mais novidades que eles vão trazer no próximo patch. E também falar sobre invasões e atualizações do Caos Reina. Mas, pra poder fechar aqui a cereja do bolo desse vídeo, no caso, né, é o novo gameplay que eles trouxeram pra gente, mostrando as habilidades da Sector, né, vamos dizer assim. E reparem um ponto aqui, ó. Eles adicionaram os novos estágios aqui embaixo. Eu até deixei separado um framezinho aqui do Final Combat, ó, que a galera tá escolhendo seus bonecos ali e tá mostrando as fases. Se nós contarmos aqui, ó, temos... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 cenários. Agora, voltando aqui pro gameplay da Sector, né, que a gente vai iniciar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 cenários. Ou seja, tem 4 cenários novos aqui que foram adicionados, muitos deles a gente já viu, né, nos gameplays que foram apresentados aí pra gente. Inclusive, esse da Sector aqui é em um desses cenários, ó. Bora deixar rolar aqui pra gente poder ver as habilidades da personagem também. E o Brutality que eles mostraram dela. Vamos lá. Ó, reparem no diálogo aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho na fala da Tânia. Vamos lá. Ó, você criou mais monstruosidades mecânicas? Olha aí. Muitas, e eu mal posso esperar para liberá-las. Ou seja, monstruosidades mecânicas. Isso não quer dizer que seja personagens ali, né, membros dos Lin Kuei, com armadura tipo ela. Me pareceu ela falando aqui que ela tá liberando monstruosidades mecânicas, assim, sem livre-arbítrio, que simplesmente obedecem o que ela diz, entendeu? Então, é mais um indício aí de que nós teremos a Iniciativa Cibernética que tanto conhecemos da Era Clássica. Agora, vamos lá pro gameplay. Sectorzinho aqui em ação. Vamos lá. Cara, o gameplay da Sector tá muito da hora, viu? Das duas personagens, eu gostei de ambas, em termos de gameplay. Mas da Sector me atraiu mais. Olha isso, cara. Utilizando ali a paredinha da Frost, pra poder estender um pouco mais os seus combos. Esses mísseis vão dar trabalho, ó. Tancou ali o projétil, eles mostraram pra gente no Combat Cast. O teleporte dela agora é assim, não é o tradicional que ela baixa e sobe no Shoryuken. Achei zoado, eles poderiam ter mantido o teleporte tradicional, né? Mas, fazer o quê? Ó, esses pequenos combos que ela dá ali também, ela tem como utilizar o Jetpack no ar. Vamos lá. Por enquanto, nesse round aí, a Tânia vai levar melhor. O foguinho ali, que acabou não causando dano temporário. Beleza. Peral Blow aqui, massa. Já conhecemos aí de core salteado. Beleza. Ó, as mãos da Sector aí eram energizadas, ó. Por conta daquele golpe carregado que ela faz. Falaram no Combat Cast sobre também. Olha, cara. Esse voozinho, rapaz. Ela utilizou ali um overhead com a arma dela. Batendo no personagem, só que defendeu bem. Eu acho que com overhead, pelo menos. Mano, esses foguetes dela, velho. Esses projéteis. Utilizou bem o Sub-Zero ali a Tânia. Ah, o golpe novo. Olha isso, cara. Agarrou. Tancou ali o míssil. Ó, esse golpe dos mísseis ali, ó. Pelo que a Stephanie explicou, quando a Sector amplifica, você pode escolher o momento que você vai explodir esses mísseis. Ó, defendeu bem, hein? Tancando o projétil ali. Ó, as mãos da Sector carregadas ali, ó. Gastou. Usou o teleporte. Foguetão na cara. Cara, olha esses combos da Sector, irmão. Ela parece que tá com um potencial de combo insano. Assim como a Cyrax também, com os setups das bombinhas, né? Hum, tomou. Cara, é rápido esse teleporte dela poder sair de projétil, hein? Ó o Brutality. E ainda dá um jeito na jaca ali do boneco. Mas assim, não tinha como, não teve como, né? Não repararmos aquela travada que deu no Brutality ali, no momento que ele foi ativado. Cês viram, né? Deu uma travada ali, parece que foi no jogo mesmo, não foi nem na stream. Eu acho que foi do jogo mesmo. Mas é isso, meus amigos. Esse é o gameplay aí da nossa querida Sector. Um gameplay puro agora que nós tivemos da personagem, né? Não scriptado como nos trailers. Ou somente a demonstração de golpes, como eles fizeram no Combatcast. E, novamente, cara, eu gostei pra caramba do que eles mostraram de ambas as personagens. Mas, reforçando aqui, eu acho que a Sector vai fazer bem mais o meu estilo em termos de gameplay. Porque ela comba pra caramba, pelo jeito, sabe? Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês acharam das duas personagens, o que foi mostrado no Combatcast. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E, novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.